Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Adelena Oliveira e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva aí, deixa meu joinha, se for inscrito, pode ficar por aí que tem mais. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, o nome passando aqui na telinha, o link na descrição do vídeo e na arte do canal. Me segue lá pra ficar mais pertinho de mim, tá? Como vocês viram aí no título e na capa do vídeo, isso mesmo meus amores, vou fazer um tour aqui pela minha casa, né? Faz tempo que eu tô devendo pra vocês, então agora finalmente vou mostrar pra vocês como realmente é aqui em casa, tá? Então gente, tá de 4 a 5 anos que a gente tá tentando construir nossa casa e não tá fácil. Porque meu marido nunca pegou emprego bom o suficiente pra construir, ele sempre trabalhava apenas pra nos manter, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá e futuramente a gente vai cobrir ela e vou mostrar como é que vai ficar, tá? Então bora lá, vou mostrar pra vocês como é. Meus amores, vou começar mostrando pra vocês a lateral da casa, é assim, ó. Essas duas janelas são dois quartos, ali aí vai ser outro quarto e ali a área, aqui a divisão, ó. Ali não tem janela porque a janela vai ser na frente e ali, ó, é onde tá coberto, a gente mora nessa parte e a outra parte não tá coberta, vou mostrar pra vocês de frente. Ali é a nossa antena Wi-Fi, ali é a nossa cisterna de água que a gente ganhou do governo. E aqui, como eu já mostrei em outro vídeo, é a nossa cerca, né? Que divide pra fazer nosso quintal, ó. Tá assim. Então vou mostrar pra vocês a frente da casa. Essa é a frente da nossa casa, tá assim, gente, ó. Ali vai ser a porta, a janela do quarto e a frente tá assim. Ainda não tem reboco na frente porque a gente não teve condições ainda. Só é rebocado pro lado de dentro. Então é assim, aqui é a frente, ó, o quintal. Porteira de saída. A cerca. Minhas plantas. E essa é a frente. Tem gente que chama quintal, aqui a gente chama terreiro. Ali meu cachorro, tá amarrado. E vou mostrar pra vocês como é aqui dentro, nessa parte que não tá coberta ainda. Mas vocês estão vendo aí que não tem reboco e nem cobertura. Mas logo, logo a gente vai cobrir, com fé em Deus. Nossa casa é 7 metros de frente, por 13 de comprimento. 13 com o banheiro, né, gente? Então é assim, ó. Detrás daquela janela, meu cachorro dorme lá. Aí tem essa janela aqui nesse quarto. É janelão, ó. Grande. E a porta também vai ser grande, ó. Essa área tem 2 metros, assim, ó. Aqui já foi a sujeira que a gente limpou hoje, hein. Que criou uns matos, ó. Aí tá aí, daqui a pouco eu vou apanhar. Aqui vai ser a sala, gente, ó. Ali, outra janela. E a sala é essa. 5 metros de comprimento, por 4 de largura. Assim. Por enquanto tá assim. Deixa eu mostrar aqui. Tem essa parede. Aí ali é a porta do primeiro quarto. Então a entrada é assim. Ali fica aquelas coisas porque não tem onde guardar. Por enquanto tá aí, ó. Na parte de cima é assim, gente, ó. Pegou um pouco da cobertura ainda. Da cozinha pra cá. Aí ficou ali coberto. Esse fio de energia aqui é uma luz que ele colocou lá de fora. Aí é assim, ó. Aí quando cobrir vai ficar melhor. Porque a gente vai cobrir daquele restante pra cá. E pra área. Isso mesmo. Falta esse tanto aí pra cobrir, ó. Ali não tem aquela caixa, gente. Nós vamos abrir uma porta bem ali. Pra ter acesso à cozinha. E os outros quartos. Porque por enquanto é fechado, ó. Porque a gente mora do outro lado de lá. Então a sala é essa. E esse é o primeiro quarto, ó. Desse tamanho. Ele é 3x3. Esse pano que tá no chão. É dali, ó. Que a gente colocou. Pra não entrar água pra dentro de casa. Que ali já é o nosso quarto, ó. A parte de lá é o nosso quarto. Aí vamos cobrir pra cá. Então, tá mais ou menos assim. Pra vocês terem noção de como é aqui dentro, né. Falta cobrir um quarto, a sala e a área. Vou mostrar pra vocês como é a parte de lá que a gente mora. Aqui eu vou mostrar pra vocês o outro lado da casa, ó. Como eu falei, aqui é a frente. Aqui é a outra lateral, ó. E aqui é a nossa cerca, ó. Que é o nosso quintal, né. Então eu vou mostrar aqui. Tudo sem reboco ainda, ó. Por fora. Tá toda sem reboco. Aqui é a janela da sala. Que eu já mostrei pra vocês lá dentro. E aqui, ó. Tá a divisão da casa, ó. Manta esses tijolos aqui rachados. É a divisão que pra lá foi coberto. Que nós mora. E pra cá não foi coberto ainda. Tá assim, ó. Aqui fora. Esse cano vem do banheiro. Pra sair água pra cá. Aqui é a janela da cozinha, ó. É assim a casa. Aí é a fossa do banheiro que meu marido fez. Tem uns pau aí dentro que não tem onde guardar. Tá por aí. Aí ele fez. Tem um vídeo no canal aí mostrando. Que ele fez. A cerca passa por cima da fossa. E aqui é atrás da casa, ó. Tá sem reboco também. Tem até uma parte ali que tá pintada aqui. A gente pintou dentro de casa. O cano que vai pra caixa. O banheiro. Tem uma janelinha. Só que não tem janela ainda. Tá só com a tábua. Vou entrar aqui pra vocês verem. Aqui é a porta da cozinha. Só que pra nós é mesmo que sem a porta da sala, né? Porque a nossa cozinha é sala. Entra. Tá aí, ó. Nossa cozinha é sala. É assim. A mesa, geladeira, mesinha, fogão. Pote, bujão de gás. Nosso armário é este. Ali é a janela da cozinha. E as paredes aqui é assim, gente, ó. Essa parte aqui tem reboco. Essa parte. Essa e essa. Tem reboco. Aí essa daqui não tem reboco ainda. Mas a gente pintou assim mesmo no tijolo. Pra não ficar tão feio. Aí aqui é cobertinho, ó. Essa bica aqui. É pra gente colocar lá na frente da casa quando cobrir. Tá aí. Então, a nossa cozinha é sala é assim, ó. O chão é assim de cimento mesmo. É todo no cimento. Nesse quarto aqui, gente, é assim, ó. A cômoda de jãozinho. O sofazinho pra ficar ali. Porque não tem onde colocar. Ali é minhas coisas de produto. Ali tem minha pia. Que não deu pra colocar ainda na cozinha. E tem um vaso sanitário que a gente comprou. Só que não deu pra colocar ainda no banheiro. Por falta de dinheiro, né, gente. O piso também é no cimento. Aquela janela. É tudo rebocado e pintado, ó. Ali ficou manchado. Porque por lado de fora não é rebocado. E acaba manchando. Mas é assim. Minha prateleira de presentes. Minha rig light. Ali é minha máquina de costura. E umas roupas pra costurar também. Então, esse quarto é assim. Ali, ó. Aquela caixinha pra colocar energia. Já colocamos ali. Essa lateral aqui, ó. A gente ainda vai ter que rebocar. Porque é o tijolo ainda, ó. Vamos ter que rebocar. E assim, ó. Aqui também é só o tijolo, ó. A gente passou o cal por cima. Mas é tijolo. Ainda. Nosso quarto é assim, ó. Piso também de cimento. Aqui também, ó. É só o tijolo. A gente pintou. E a parede todinha rebocada e pintada, ó. Só que ali também manchou por conta da chuva do lado de fora, né? Que precisa de reboco também. Aqui é a bica. Como eu mostrei pra vocês na cozinha, vai até lá, ó. Porque quando a gente cobrir a casa, tem que colocar lá na frente, né? Então, assim, ó. Tudo rebocado e pintado aqui do lado de dentro. Ali, ali é a divisão, né? Pra lá. E ali a gente colocou aqueles panos. Porque quando chove, entra muita água pra cá pro quarto. Meu guarda-roupa. A nossa cama. E a cama do Johnzinho. Aqui na cozinha-sala, gente. Como eu falei pra eu ser de lá. A gente vai abrir uma porta ali naquele trio, ó. Não tá a mesa. Vamos abrir ali. Pra ter acesso à sala e à sala, à cozinha, né? Por enquanto, a geladeira vai ficar ali e a mesa. Mas quando a gente abrir ali, vamos mudar muita coisa, né? Então, é assim. Aqui por fora do banheiro é assim, ó. A parede sem reboco também. E coloquei esse lençol. Meu marido puxou o piso de cimento. Porque tava só areia. E esse banheiro é assim, gente. A janelinha, ó. Como vocês verem, ele não tem reboco ainda, ó. Tá só no tijolo ainda. Ali é minha prateleirinha que eu coloquei os produtos de tomar banho. O rodo de puxar a água do banheiro. Ali meu marido deixou um buraco pra escorrer a água, né? A bacia de tomar banho. Nós tomamos banho com esse cambuquinho, ó. O famoso banho de cuia. E aqui essa parede assim, ó. E o balde de juntar a roupa suja. Então, nosso banheiro é assim, gente. Ele é dois metros. Dois assim e dois assim. É dois por dois. Mas a gente já tinha comprado o vaso sanitário pra colocar. Futuramente, vamos colocar assim. Ali é a chave geral que a gente desliga a energia. A gente colocou a energia puxando da casa de mãe pra cá. Ali eu vou mostrar lá fora pra vocês. Então, minha sala cozinha é essa. Mostrei pra vocês aí como é a minha casa, né? Ela é assim. Do lado de fora é assim, gente, ó. O nosso fogão que o mozão fez. Fogão. A lenha, né? Aqui é o quintal. A linda vai a cerca. Ali é a porteira de sair pra casa de mãe. E assim. Ah, esse poste aqui, ó. Poste de madeira que meu tio colocou. Tem até vídeo aí no canal também. Ele vem puxando a energia da casa da minha mãe. E coloca pra aqui, pra nossa casa. Só por enquanto a gente coloca energia aqui em casa. Aqui fora é assim, ó. Meus pés de planta. Nossa moto ali. Aqui é a pia de lavar roupa. Meu pai fez a cobertura. Mostrei pra vocês. Gente, essa é a minha pia de lavar prato, ó. Tá aí. É uns tijolos que o mozão colocou. E essa tábua já tá velha também. Ó. É o tábua e os tijolos. Aí minha tia me deu essa bacia. E eu encho ela e vou lavando meus pratos aí, ó. Tem até prato sujo. Em cima da minha cisterna eu coloco aquele escorredor de louça, ó. Pra ir secando, né. E é assim minha pia. A água escorre pra cá, ó. Vai pras plantas, pra lá. E pra cá. O mozão fez a pia de lavar roupas e prato. Essa mesinha também. Então é assim, gente, ó. Mostrei pra vocês aí minha casa. Em geral, né. Mostrei tudo pra vocês. E aí, meus amores. Mostrei pra vocês como realmente é a minha casa. Por fora e por dentro, né. Por fora vocês viram aí que não tem reboco. Ainda é no tijolo. Toda. E as portas ainda não é pintada. Lá dentro de casa eu mostrei pra vocês uma bica dessa daqui, ó. Que é pra correr água pra cisterna. Tá dentro de casa porque do lado de fora não tem onde guardar. Tá lá já tem um bom tempo. A gente já tá morando na nossa casa mais de um ano e três meses. Moramos um tempão com minha mãe e tamo junto vai fazer oito anos. E tamo aí, gente, na luta tentando terminar de construir nossa casa, né. Quando for na hora certa a gente vai terminar com fé em Deus. Esse tempo todo que a gente tá juntando aí, meu marido nunca encontrou um emprego bom pra terminar nossa casa. A gente fez só o que pôde mesmo. E ele sempre ganhou só o suficiente pra gente comer, né. Mas é assim mesmo, gente. Quando for na hora certa, Deus dá os meios e a gente termina, né, com fé em Deus. Então é isso aí, meus amores. A casa completa tem 13 metros, 13 com banheiro e 7 de largura. A cozinha tem 3 metros por 4, os quartos tem 3 por 3, a sala tem 4 por 5 e a área tem 2. E o banheiro tem 2 por 2. Ou seja, nossa casa tem 3 quartos, uma cozinha, uma sala, um banheiro e uma área. Então é isso aí, meus amores. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta e compartilha. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse tour maravilhoso aí pela nossa casa, tá.